Olá, mais investimentos em mobilidade urbana em Minas Gerais. O governo federal vai destinar 2 bilhões e meio de reais do Pacto da Mobilidade Urbana, além de 5 bilhões e 400 milhões de reais que já foram investidos em 19 empreendimentos que vão melhorar o tráfego de veículos na capital Belo Horizonte e na região metropolitana. A cerimônia de anúncio dos investimentos do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Veja como foi. Conhecemos neste momento as palavras e boas-vindas do prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. É com grande alegria e satisfação que compareço a esta solenidade de assinatura de contratos de financiamento entre o município de Belo Horizonte e o governo federal, por meio da Caixa Econômica Federal, dentro do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Pró-Transporte, cujos recursos serão destinados a obras de mobilidade urbana na capital. Nosso agradecimento especial à presidenta Dilma Rousseff e que, em mais uma visita à sua cidade natal, venha anunciar novos empréstimos e repassos de verba do orçamento federal necessários para, em esforço conjunto com o governo do Estado e a Prefeitura de Belo Horizonte, dar novos passos para que possamos enfrentar o tão angustiante problema do trânsito e do transporte em nossa metrópole e na região metropolitana. Números e estatísticas se incumbem de provar que o tempo e o desgaste diário despendidos com deslocamentos necessários para o trabalho e as demais atividades inerentes ao cotidiano das populações urbanas, caminham em sentido inverso, ao progresso material e espiritual humano e aos anseios de todos, por uma qualidade de vida melhor, por todo o progresso que proporciona todo o progresso. A utilidade urbana, tema cada vez mais presente nas discussões das diversas esferas governamentais, da imprensa e da sociedade civil, revelam uma clara consciência de que sem transporte de massa e de qualidade não há solução para os engarrafamentos e congestionamentos que presenciamos todos os dias em nossas cidades. Sabemos que a opção pela não utilização de automóvel em Belo Horizonte só acontecerá se e quando houver transporte coletivo de qualidade e quantidade, ligado a uma rede multimodal integrada, inclusive com a região metropolitana, capaz de oferecer rapidez, conforto e segurança a seus usuários. A tranquilidade que vivemos no trânsito nesse mês de janeiro, com a redução do número de veículos devido às férias, demonstram que precisamos prioritariamente proporcionar mais transporte coletivo para reduzir o número de automóveis. Neste momento, nós temos passos importantes sendo dados, nesse sentido, em nossa gestão. Grandes obras e pequenas intervenções, principalmente por meio do PAC-Copa, vêm sendo realizadas desde 2009 e, com uma única exceção, a Via 710, estarão concluídas antes do início do evento, em junho próximo. Elas incluem o BRT em seus cinco eixos, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Pedro I, Vilarinho e Hipercentro. Além dele, o Boulevard Arrudas, a Via 210, o acesso ao Estádio Mineirão, entre outras pequenas obras. Fora isso, o projeto de expansão do metrô de Belo Horizonte, em sua primeira etapa, sonho antigo da população, cujo apoio foi anunciado pela Presidenta, em setembro de 2011, terá-se os projetos executivos concluídos em abril, ilicitados até o meio do ano, em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado e a Prefeitura de Contagem, o que permitirá ampliar o número de passageiros transportados dos atuais R$ 230 mil para R$ 850 mil diários. Já o BRT, obra na qual também o Governo do Estado investiu a significativa quantia de R$ 300 milhões, deverá atender R$ 700 mil passageiros dia, integrando o vetor norte com a região metropolitana e o centro, assim como irá ganhar a companhia de outras obras futuras a serem anunciadas hoje aqui pela Presidente Dilma. E que verão se somar a cerca de R$ 2,5 bilhões de empréstimos do Governo Federal à Prefeitura de Belo Horizonte e R$ 820 milhões de repasses com contratos assinados de 2009, até agora, incluindo cerca de R$ 300 milhões que serão assinados hoje. Os contratos que vamos assinar em seguida, com financiamentos superiores a R$ 300 milhões, permitirão ampliar o elenco de obras, intervenções e melhorias destinadas a sanar parte das agruras dos problemas viários e de locomoção da capital. Tudo isso vem atestar a importância das parcerias republicanas entre os três poderes executivos e também com a iniciativa privada e os movimentos populares. Talvez a melhor afirmação do acerto das diretrizes traçadas pela administração a qual estou à frente, seja o elevado percentual de aprovação de nossas demandas atendidas pelos governos federal e estadual. Daí, mais uma vez, o meu sincero agradecimento à presidente Dilma pela atenção que tem dispensado à Prefeitura de Belo Horizonte e à cidade em que nasceu. Muito obrigado. Neste momento, procederemos à celebração de três contratos a serem firmados entre a Caixa Econômica Federal e o município de Belo Horizonte. Convidamos para assinarem os contratos o vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, José Urbano Duarte, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e o ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Destinam-se os referidos contratos à implantação de intervenções viárias voltadas à melhoria do transporte coletivo e à mobilidade urbana no âmbito do pró-transporte e concessão de empréstimos para financiamento das contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento e de obras de mobilidade urbana previstas na matriz de responsabilidade da Copa do Mundo de 2014. A seguir ouviremos o pronunciamento do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. Hoje, de maneira muito especial, a nossa presidenta Dilma retorna mais uma vez à Minas Gerais, a Belo Horizonte, para reforçar e celebrar aquilo que tem sido, sem dúvida nenhuma, um lema de seu governo, que é tratar das pessoas, independentemente de qualquer questão. E aqui hoje, presidenta Dilma, governador Anastasia, prefeito Márcio da Serra, nós estamos celebrando, na sua maior expressão, um sentimento de república. E é isso que aqui nós estamos fazendo hoje. E por isso, eu queria realçar os investimentos e as parcerias que foram e estão sendo aqui firmadas. Nós assinamos há pouco, juntamente com o prefeito Márcio da Serra, um contrato de 140 milhões de reais do PAC Grande Cidades e também dois financiamentos, dois contratos de financiamento da contrapartida dos recursos que já havíamos assinados das obras de investimento em mobilidade urbana. E que obras são essas? É importante a gente destacar. Uma está aqui do lado, o BRT da Cristiano Machado, que nós podemos ver que já estão, são obras que estão bastante avançadas e que, como o prefeito disse, estarão sendo entregues a essa população antes da Copa do Mundo. o prefeito me dizia que em fevereiro já entregam a parte, em março outra parte e até maio conclui as obras como um todo. Então, nós temos o corredor da Pedro II e as obras complementares nos BRTs da Antônio Carlos, Pedro I e Cristiano Machado. Nós temos aqui também o BRT da área central, a expansão da central de controle de trânsito. Está se montando aqui uma central de controle operacional que vai fazer com que Belo Horizonte possa ter um sistema moderníssimo para o controle de tráfego dessa cidade. Vamos ter também, como disse anteriormente, o BRT da Cristiano Machado, já me referi, o Bolivar Rudas e a Tereza Cristina, que é exatamente a primeira etapa, a rua Carijóis, à Avenida Barbacena e, numa segunda meta, a Barbacena até a Rua Extrema. Além disso, a via 710, que me parece a única que não estará pronta, como o prefeito aqui falou, para a Copa. Além disso, os equipamentos que foram comprados para equipar essa linha, a linha de metrô aqui de Belo Horizonte. Isso que eu estou falando é tudo aquilo que já está em andamento, é tudo aquilo que já estava contratado. São os recursos que foram celebrados a partir de 2011 com o município de Belo Horizonte, na parceria com a Prefeitura e também na parceria com o Estado. E aí já entro agora me referindo à parceria que estamos estendendo agora nesse momento e que a nossa presidenta Dilma veio anunciar. E eu acho importante fazer uma menção especial a isso. Por quê? Porque quando se trata de mobilidade e a presidenta tem reforçado isso nos seus depoimentos, nós estamos tratando da qualidade de vida das pessoas. Nós estamos tratando de tempo. E eu vinha pensando agora, presidenta, quando me deslocava para cá, mobilidade urbana também é saúde. A gente está fazendo também promovendo a saúde das pessoas. E por quê? Porque quando você está num engarrafamento, está às vezes num ônibus daquele, apertado, demorado, o ônibus sem andar, as pessoas vão se irritando, ou seja, vão se estressando, tudo passa a ser, às vezes, a gente pensa que é detalhe, mas passa a ser um fator importante na vida das pessoas, promovendo estresse, e isso termina acabando com a qualidade de vida, interferindo na saúde das pessoas. Então, mobilidade urbana também é saúde, Elcio. Nós estamos aqui com essa visão. E hoje, de forma muito especial, a partir do anúncio da nossa presidenta e reforçar mais recursos para a mobilidade urbana, como um tema que ela elencou extremamente importante no país, porque há muito não se investia em mobilidade urbana nesse país. Aliás, as estruturas que existiam foram desmontadas e o governo da presidenta Dilma, no final do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, para cá, de forma muito expressiva em quantidade de valores, ela já tinha contratado um valor de 93 bilhões de reais para a mobilidade urbana, parte desses recursos são esses que eu me referi, e agora ela vem anunciar mais recursos para reforçar ainda esses investimentos. E aqui, a gente trata de um tema que é de muito interesse de Belo Horizonte, que é o quê? É o metrô dessa cidade, que é um anseio, sem dúvida nenhuma, da cidade de Belo Horizonte, interligando as cidades circunvizinhas, ou seja, a rede de transporte ferroviária metropolitana aqui de Belo Horizonte. A presidenta hoje, depois de já ter contratado cerca de quase 3,7 bilhões de reais, são essas obras que eu me referi anteriormente, a presidenta hoje vem anunciar mais 2 bilhões 550 milhões de reais em obras de imobilidade urbana para Belo Horizonte e para a cidade circunvizinha de Belo Horizonte. E essas parcerias são parcerias, por isso que disse, republicanas, porque são parcerias com o governo do Estado e com o município. E aqui nós temos obras que são relevantes e importantes. nós temos aqui o trecho 3 da linha 2 do metrô que sai da estação de Santa Tereza passando pelo Palácio das Artes e chegando até a Praça Raul Soares que é um total de 5,6 quilômetros e que somado ao trecho 2 da linha 3 que sai da Savas até o Morro do Papagaio que tem mais cerca de 2,3 quilômetros totalizam cerca totalizam 1,9 bilhões de reais e que somados a mais 90 milhões de reais perfazem aí 2 bilhões só de investimentos no metrô de Belo Horizonte que vai contemplar a região metropolitana. Além disso nós temos a requalificação da linha ferroviária o trecho de trem que são o trecho 2 da linha 2 do metrô que vai de Nova Suíça à Praça Raul Soares o trecho 2 e 3 da linha 3 que vai do Morro do Papagaio até Belvedere depois o trecho 3 da linha 2 do metrô que é esse que eu já havia me referido e também o trecho o trem que vai de Nova Eldorado até Belvedere e que vai reforçar sem dúvida nenhuma esse importante sistema de transportes que aqui nós estamos falando são de vários modais que estarão interligados estamos falando aqui de corredor exclusivo do BRT do trem metropolitano e do metrô que juntos e integrados estarão sem dúvida nenhuma dando um novo patamar ao transporte público aqui de Belo Horizonte que aquilo que o prefeito falou nós só vamos ter as pessoas usando um sistema de transporte deixando de usar carro quando nós tivermos um sistema de transporte de qualidade com conforto e rápido levando as pessoas das suas casas para o trabalho do seu trabalho para as suas casas além disso estão sendo investidos mais 177 milhões de reais em parceria com o governo do estado para a requalificação e obra do corredor metropolitano norte é um trecho de 18 quilômetros de BRT são cerca de 100 milhões de reais e mais recursos para a obra do corredor metropolitano oeste que representam mais cerca de 77 milhões totalizando 177 milhões de reais e com a prefeitura nós vamos ter também mais 377 milhões de reais com a prefeitura são recursos para obras do programa pro ônibus é um trecho de 83 quilômetros de requalificação de corredor exclusivo para que os ônibus possam andar com velocidade de forma mais rápida de forma mais confortável para os nossos beneficiários e também com 92 quilômetros de ciclovia que também é uma alternativa hoje que todas as cidades no mundo estão usando a bicicleta também como alternativa de transporte para reforçar esses modais e aqui são 92 quilômetros de ciclovias além disso temos os recursos para obras do Expresso Amazonas ligando os terminais de Barreiro e Diamante ao terminal Tejipe e também os recursos para as obras do complexo Vilarinho a implantação do viaduto ligando a Avenida Vilarinho à rua Padre Pinto e de Trincheira para a Avenida Pedro I à Avenida Vilarinho além do BRT sul do Anel Viário portanto como os senhores e as senhoras podem ver nós estamos aqui tratando de muitos investimentos investimentos extremamente significativos do governo federal se somarmos o que já está contratado e selecionado com o que hoje a presidenta Dilma vem anunciar são mais de 6 bilhões de reais destinados a Belo Horizonte e aos principais municípios aqui de Minas Gerais e isso transforma esses investimentos em quase em mais de 8 bilhões de reais então são 6 só do governo federal com as parcerias com o governo estadual com o governo municipal os governos municipais e a iniciativa privada então eu acho que hoje presidenta nós como disse celebramos esse sentimento que há no seu governo de colocar em primeiro lugar o cidadão brasileiro eu acho que isso é fundamental é olhar para o cidadão independente de questão política independente de co-partidária de quem quer que seja mas firmar a parceria com o povo brasileiro que é quem faz essa nação e isso aqui a senhora está hoje fazendo a parceria com o governador Anastasia com o prefeito Márcio Lacerda simbolizando isso não como símbolo não apenas no discurso mas de forma concreta com ações que estão já realizadas e com ações que ainda vão avançar e aqui eu quero também celebrar a que possamos ter nesse evento que se avizinha que é um evento importante para o Brasil e que aqui Belo Horizonte cedia e tem a honra de ser uma das 12 cidades-sedes da Copa do Mundo eu tenho certeza presidenta governador prefeito e todos vocês que aqui faremos um grande evento de Copa do Mundo celebrando a maior Copa do Mundo que já existiu na história desse país e do mundo muito obrigado fará uso da palavra o governador do estado de Minas Gerais Antônio Anastasia senhora presidenta permita-me rapidamente uma brevíssima digressão o Brasil tem pouco mais de 500 anos de história destes 500 anos mais de 300 vivemos como colônia dos quase 200 independentes nós vivemos na verdade quase 70 como um império centralizado sobraram 125 anos de república de república federativa como desejaram aqueles que criaram a república em 1889 inspirados nos grandes nomes do modelo norte-americano desses 125 anos nós passamos 15 sob a ditadura do Estado Novo 20 sob o regime militar 35 o que significa que sobram líquidos dos 500 anos de Brasil cerca de 90 anos tão somente para termos em nós brasileiros o sentimento e a experiência do que é uma federação isso lamentavelmente é pouco e o resultado prático é que a federação não está ainda presente na consciência coletiva das pessoas no nosso cotidiano nós não sabemos bem lidar com isso ao contrário de outras nações que já desenvolveram mais e o resultado foi que para dar um dado positivo e dar solução a problemas brasileiros tão complexos no Brasil que é um continente com circunstâncias tão distintas de norte a sul de leste a oeste criou-se no Brasil na prática um modelo muito interessante o chamado federalismo de cooperação que é aquele que existe no Brasil na prática nesse momento ao contrário de outros modelos federais como norte-americano como alemão como australiano ou canadense onde as separações são rígidas e nítidas de competência no Brasil ao contrário elas ficam um pouco embaraçadas e eu posso dar exemplo do sistema único de saúde que é um belo exemplo onde as esferas cooperam e se integram esse federalismo de cooperação portanto ele é fundamental para o desenvolvimento do Brasil e é exatamente um exemplo concreto e prático desse modelo que estamos vivendo nessa cerimônia como aqui disse o prefeito Márcio como disse o ministro Agnaldo a perfeita cooperação e integração entre a União Federal entre os estados entre as municipalidades para nós darmos desdobramento às políticas públicas que são de responsabilidade em comum dessas três esferas e dentre essas responsabilidades senhora presidenta não há dúvida alguma que aquela que nos dias de hoje mais acalenta mais solicita mais impõe e mais reivindica é exatamente o tema da mobilidade urbana da necessidade das pessoas conseguirem se deslocar de modo digno e humano entre regiões grandes e muito distantes nas grandes cidades brasileiras esse esforço portanto aqui anunciado com esse aumento daqueles projetos já em curso como mencionou o ministro Agnaldo da questão do metrô dos terminais metropolitanos do BRT dos trens ferroviários metropolitanos todo esse esforço portanto coletivo ele representa de fato essa cooperação que é fundamental e mais do que isso como aqui foi dito e eu reitero a sua relevância e a cumprimento por ser republicana porque de fato nós precisamos sempre nos dar as mãos para superar esses desafios e nós teremos nesse ano como aqui também já foi dito de maneira muito emblemática a realização desse grande evento que é a Copa do Mundo que é muito mais do que os jogos de futebol mas uma oportunidade singular para nós nos mostrarmos ao mundo a nossa estrutura a nossa capacidade e fundamentalmente a possibilidade de deixarmos um imenso e positivo legado para a população de todo o Brasil e assim não escapa Minas Gerais e assim não escapa Belo Horizonte desse mesmo esforço em termos de futebol não posso deixar a senhora presidenta sei também do sua torcida como a minha de saudar os nossos times que no ano passado fizeram um sucesso estrondoso tenho certeza que esse ano repetiremos e ainda crescido certamente do hexacampeonato que o Brasil vai levantar no Maracanã sendo hexacampeão do mundo em julho deste ano portanto é exatamente com esse espírito com espírito extremamente otimista o espírito do trabalho integrado da necessidade sabemos que sempre vamos precisar e precisamos sempre de muito e de mais porque as necessidades são muitas as carências existem e essa cooperação ela tem de se desenvolver sempre porque sabemos que os recursos maiores estão na esfera federal mas alocamos também os estados e também os municípios nas nossas circunstâncias e nos nossos limites um esforço incomum exatamente para apresentar às nossas populações respostas objetivas portanto este dia ficará marcado como de resposta positiva no tema da mobilidade e fico portanto como governador do estado muito feliz e mais uma vez recebê-la com a nossa tradicional hospitalidade e carinho mineiros para agradecer e dizer que vamos continuar nessa mesma toada trabalhando trabalhando por Minas e pelo Brasil muito obrigado senhoras e senhores com a palavra a presidenta da república Dilma Rousseff eu queria dizer para vocês que eu tenho vindo aqui em Minas Gerais e especialmente em Belo Horizonte e em outras cidades do interior em várias circunstâncias e em todas essas circunstâncias uma coisa ocorre em todos os casos e em todas as circunstâncias é a parceria que a gente estabelece essa parceria cooperativa como muito bem falou o nosso governador de Minas Anastasia entre o governo do estado e os prefeitos essa é uma parceria que tem sido essencial para desenvolver o Brasil tanto do ponto de vista das questões que envolvem infraestrutura das questões que envolvem investimentos em geral investimentos privados também no que se refere aos financiamentos e aos suportes necessários mas também na área de infraestrutura urbana de mobilidade e sobretudo numa questão essencial que é a questão do desenvolvimento social do país nós conhecemos e respeitamos as atribuições dos estados e dos municípios e isso conhecemos bem na questão do transporte coletivo na gestão desse transporte e temos procurado apoiar as iniciativas necessárias para mudar a infraestrutura urbana de nosso país mesmo que uma série de atribuições sejam dos estados e municípios é uma visão absolutamente incorreta pensar como pensou-se no passado que o governo federal e a União podiam ter uma atitude do tipo Pôncio Bilatos lavar as mãos diante do problema por quê porque a questão do transporte da mobilidade urbana a questão social a questão dos investimentos em infraestrutura elas exigem volumes expressivos de recursos esses volumes expressivos de recursos eles têm de ser alocados em conjunto de forma cooperativa para que o desenvolvimento ocorra para que as obras aconteçam e sobretudo para que a população do país seja de fato o grande interesse nosso o foco do nosso interesse e ela seja beneficiada o que nos une é o fato de que todos nós fomos eleitos pelo voto popular e é isso que fundamenta a nossa cooperação nós temos de responder a todos os que nos elegeram e também aos que não votaram em nós nós somos obrigados ao nos eleger responder perante toda a população por isso eu sempre digo eu sou presidenta de todos os brasileiros agora como presidenta de todos os brasileiros eu não posso fazer discriminação o partido político por time de futebol viu gente estavam ali tentando me convencer a fazer uma discriminação por time de futebol por time de futebol por religião isso mesmo galo não eu tenho eu sou obrigada a falar no cruzeiro vocês me desculpem falo nos dois como eu não posso discriminar bom então o que que acontece acontece que também há uma questão fundamental no Brasil tem gente que precisa mais em algumas áreas principalmente aquelas pessoas que foram durante séculos afetadas pela marginalização seja por exemplo do período colonial nós temos a marca da escravidão nesse país e que nós temos de apagar essa marca como decorrência dessa marca ficou um pouco ficou um pouco de racismo e de racismo também do ponto de vista da sociedade o número maior de pobres nesse Brasil é negro e isso são as estatísticas do censo de 2010 que comprovam ao mesmo tempo nós temos de trabalhar para todos e ao fazer isso todos se beneficiarão a mobilidade urbana o transporte público é isso o transporte público é eminentemente uma ação que nós fazemos para contemplar todo o povo de uma região metropolitana de uma grande cidade de uma cidade média e também das pequenos municípios no caso específico que me traz aqui eu venho aqui mais uma vez para anunciar recursos federais e para anunciar portanto a nossa participação nos investimentos em mobilidade urbana na grande Belo Horizonte esse é o primeiro motivo da minha visita são como o ministro mostrou mas nesta visita mais de 2 bilhões e meio de reais para obras de transporte coletivo aqui na região e aí é que vem também que nós temos de ter clareza metade disso o governo federal tira do seu próprio orçamento vai lá coloca no orçamento da união que nós temos de investir tanto aqui em Belo Horizonte a outra metade aqui na região metropolitana a outra metade é financiamento e aí eu queria explicar para vocês que uma outra questão grave no Brasil é que nós paramos uma época de investir não se investia no Brasil tanto é assim que o meu governo apesar de no final o governo Lula ter conseguido recursos para colocar em mobilidade urbana só no meu governo nós conseguimos elevar esse investimento a uma cifra que começa a resolver o problema eu não digo que ela resolve totalmente o problema mas começa a resolver nós estamos colocando em mobilidade urbana nos quatro anos do meu governo para o Brasil inteiro um pouco mais de 140 bilhões de reais é por isso que eu venho aqui hoje complementar todas as visitas que eu já fiz e anunciar esses dois bilhões e meio que vão explicar porque aqui nós temos só do governo federal um investimento de seis bilhões em mobilidade urbana desses dois bilhões e meio então eu estava dizendo metade a gente tira do bolso e a outra metade a gente financia o governo e a prefeitura mas nós financiamos em condições que eu diria que são aquelas que fundamentam a cooperação em 30 anos com quatro anos de carência e juros de 5% nós financiamos olhando que é esse o único jeito para que os estados e os municípios possam investir ninguém investe em metrô e acha que o retorno do metrô vai ocorrer ele vai se pagar em cinco anos eu quando cheguei no governo federal a primeira vez o máximo de anos que se financiava eram sete anos hoje nós estamos financiando 30 anos com quatro anos de carência para ter condições do estado e do município pagar esse recurso por isso nós podemos juntos o estado com os recursos dele os municípios com os recursos dele a união com os recursos dela juntar nossos esforços e investir eu falo aqui dos investimentos da união mas eu quero esclarecer que eles eles viabilizam o investimento maior o que nós colocamos é que nem fermento em bolo o bolo cresce o bolo cresce e os estados e os municípios participam e melhoram a participação porque o bolo cresce eu fico muito feliz com essas obras primeiro porque para mim é muito interessante porque eu fico lá buscando na minha memória porque a gente na minha época andava muito a pé então muita coisa da cidade eu acho que uma cidade a gente conhece muito quando anda a pé naquela época ela era bem menor eu não vou dizer há quantos anos eu saí daqui porque vocês vão descobrir a minha idade é só deduzir e eu não sou das mais novas mas Belo Horizonte a gente chegava fácil de um lugar ao outro também porque as coisas eram mais ainda avenida do contorno não tinha transbordado tanto né avenida do contorno sinalizava uma parte mas a cidade ela cresceu de uma forma extraordinária daí a importância por exemplo de um metrô que conecte a estação de Santa Tereza à Praça Raul Soares e isso passando pelo Palácio das Artes e pelaquela região dos hospitais é importantíssimo esse complemento da linha do metrô já existente tá que aumenta né aquela que vai da Lagoinha a Savasse que complementa mais duas estações e portanto ela se amplia que vai até o Morro do Papagaio com o apoio do meu governo Belo Horizonte está está conseguindo e eu a quero aqui sinalizar que é um desempenho excelente se a gente considera as outras cidades e outras regiões metropolitanas do país e nisso o governador e o prefeito estão de parabéns é outro desempenho excelente nós vamos ao concluir esses investimentos vamos chegar a 44 e meio quilômetros de linhas de metrô aqui na Grande Belo Horizonte com 31 estações esse é o cálculo do Ministério das Cidades Por que que eu lembro aqui metrô eu lembro metrô porque metrô é uma obra que não seria feita sem a parceria entre nós e sem a participação do governo federal porque é uma obra cara e durante muito tempo no Brasil se julgou que não era necessário colocar dinheiro em metrô o que é um grande equívoco que vai custar de nós aliás já está custando de nós e continuará custando dos que nos sucederem toda a atenção devida toda a prioridade porque para transporte urbano de massa numa cidade grande como é Belo Horizonte numa região metropolitana adensada é fundamental o metrô o metrô é algo importantíssimo não só pela rapidez mas porque é ele que articula os outros modais de transporte os BRTs os VLTs quando há os os corredores de ônibus enfim em algumas cidades até o sistema hidroviário daí porque para mim é muito importante esses anúncios hoje além disso em parceria com o governo do estado como mostrou o ministro das cidades nós vamos construir corredores metropolitanos como o corredor norte e o oeste e também estamos financiando essa avaliação da construção para que se tenha o projeto necessário para que se construa a ligação entre o bairro novo Eldorado em contagem e o bairro de Belvedere em Belo Horizonte é uma linha que faz uma ligação de Belo Horizonte em parceria com a prefeitura nós estamos construindo vários corredores de ônibus em torno de 42 quilômetros de extensão 92 quilômetros de ciclovia a ciclovia é um transporte civilizado é um transporte fundamental principalmente aqui na região de Belo Horizonte nos locais onde a gente não tem de fazer aquele esforço danado e submorro mas a ciclovia é algo essencial em qualquer cidade concluindo eu quero dizer para vocês concluindo a parte de mobilidade urbana eu quero dizer para vocês que esse toda essa carteira de projetos chega a mais de 6 bilhões de reais e viabiliza uma um investimento global de 8 bilhões beneficia cidades várias cidades não só da grande Belo Horizonte mas também Uberaba Uberlândia Juiz de Fora Governador Valadares e Montes Claros eu conto eu conto com os senhores prefeitos conto com o senhor governador para que essas obras eu sempre digo que o nosso grande desafio é prazo para que essas obras sejam feitas o mais rápido possível eu queria aproveitar o momento e dizer para vocês que também eu vim aqui em Minas Gerais para anunciar um investimento que é a inclusão no PAC de uma obra que é esperada por mais por algumas décadas eu não sei precisamente quantas décadas mas por algumas décadas que é a pavimentação dos 51 quilômetros da BR 174 entre Itu e o TAB aqui está o prefeito de Tuiutaba entre Tuiutaba e o entroncamento com a BR 364 no distrito de Bastos no Triângulo Mineiro é uma obra que vai ter duas faixas de tráfego de 3 metros e meio de largura mas vai ter também quatro pontes ela é uma obra essencial para escoar a produção agrícola da região queria também e vai beneficiar também o prefeito de Uberaba ali e de Uberlândia que estão principalmente Uberlândia que está rindo ali para mim muito alegre e eu queria dizer mais umas coisas aqui nós temos feito um grande esforço aqui em Minas para viabilizar investimentos em rodovias queria rapidamente fazer o balanço para vocês das três rodovias que nós concedemos no ano passado a 0,50 a 0,60 e a 0,40 as três a 0,50 entre Ligano Goiás e Minas Gerais ela foi uma rodovia que nós concedemos a iniciativa privada com um pedágio de R$ 4,53 com um deságio de 42% a BR 0,60 que na verdade que na verdade é a 0,60 a 1,53 e a 2,62 e ela é uma BR bastante longa mais de mil quilômetros ela com um deságio de 52% tem um dos menores pedágios do Brasil ela é essencial também para Minas Gerais 2,85 centavos de reais 2 reais desculpa e 85 centavos e a BR 0,40 também com um grande deságio o que eu queria dizer para vocês é que essas três BRs elas estão dentro de um novo modelo um modelo que nós iniciamos com essas cinco licitações das quais essas três rodovias fizeram parte por ele as pessoas que ganham a concessão os empresários só podem cobrar pedágio quando 10% da obra de duplicação de ampliação ou de construção estiver feito e tem de construir toda a rodovia ou a duplicação ou a construção se for um trecho novo ou a ampliação nos cinco primeiros anos do contrato isso muda o cenário das concessões no Brasil acelera os investimentos e garante que o Brasil terá obras de infraestrutura mais rápidas com preços competitivos porque eles saíram de leilões com grandes deságios e leilão só tem grande deságio quando tem grande concorrência daí porque eu acredito que nós estamos nessa área que liga mobilidade urbana mas liga também transporte nós estamos fazendo um processo muito importante em todo o Brasil e em especial aqui em Minas Gerais eu vou mencionar um exemplo de parceria do governo federal com o governo de Minas é a requalificação do trecho existente do anel rodoviário de Belo Horizonte para o qual nós destinamos um bilhão e trezentos milhões de reais é uma obra totalmente garantida com recursos da União mas realizada e gerida pelo governo do estado de Minas Gerais pelo governo do governador Anastasia que nós temos certeza que se empenhará e a realizará muito bem nós também estamos aqui construindo o trecho sul do anel rodoviário que liga a 040262 nós também estamos aqui com outra obra fundamental eu vi as reivindicações das senhoras quero falar para as senhoras que eu vou olhar com cuidado o que fazem ou quais são as questões que envolvem os moradores que estão ali no entorno da estrada essa duplicação da 381 entre Belo Horizonte e governador Valadares ela é essencial ela é responsabilidade do DENIT e eu queria dizer para vocês que a boa notícia é que as licitações dos sete lotes que são os sete lotes principais e fundamentais já foram concluídos nós esperamos que ainda nesse semestre a gente tenha máquinas trabalhando e também quero dizer que nós nos quatro anos do meu governo em obras de manutenção eu não estou falando dessas estou falando de manutenção de estradas federais em Minas Gerais nós vamos investir 3 bilhões nos próximos quatro anos e é necessário que eu conclua dizendo eu acredito em parceria acho que a nossa democracia ela é uma democracia com grande dose de maturidade e de estabilidade nós hoje temos estabilidade institucional somos um país que cumpre contratos e sobretudo somos um país que amadureceu um país que não aceita em que o povo não aceita e isso é fundamental é uma conquista não aceita processos tradicionais em que os recursos públicos eram vistos como propriedade dos governantes e é isso que explicava que muitas vezes ele falava assim para o prefeito você é de que partido ah não é do meu não tem dinheiro isso é uma coisa que fez parte da vida política desse país e que explicou o clientelismo e o controle político de segmentos da população esse controle político era antidemocrático essa evolução para esse federalismo que o governador de forma excepcional chamou de cooperativo esta evolução é uma marca dos últimos anos eu tenho muito orgulho de ter tido um comportamento à frente da presidência da república e de manter esse comportamento republicano em que se olha a importância dos estados e dos municípios eu tenho grande e dou grande importância aos pequenos municípios desse país porque não é só nas grandes cidades que o Brasil pulsa mas é também nas pequenas localidades nos chamados municípios até 50 mil por isso por isso nós fizemos aquele programa de distribuição de máquinas mas hoje como eu estou aqui na grande região metropolitana eu quero dizer que é um compromisso social e econômico do meu governo a questão da mobilidade urbana o Brasil não será um país desenvolvido se as suas populações urbanas de trabalhadores de estudantes de donas de casa enfim de moradores for obrigada a passar horas e horas dentro de um transporte urbano porque o trânsito está ruim porque as vias estão congestionadas fazer a integração dos modais é sobretudo garantir duas coisas eficiência do transporte tendo como eixo nas grandes cidades o metrô mas completando com todas as outras formas e ao mesmo tempo a modicidade porque essa integração permite o bilhete único característico de todas as cidades que avançaram no transporte coletivo eu quero dizer que esse é um compromisso do meu governo e esse compromisso com a mobilidade urbana significa um compromisso com a qualidade de vida e aí né Agnaldo não é só a saúde mas é uma coisa fundamental que é a vida mesmo é o lazer é viver com a família é não ficar o tempo todo dentro de um ônibus ou dentro de um trem urbano enfim é integrar esses modais para que a vida melhore e para que aquilo que tem de estar no centro das nossas preocupações que são as pessoas elas sejam atendidas daí porque eu sempre digo uma coisa o esforço desse país o esforço do povo desse país dos trabalhadores dos estudantes esse esforço nós temos de estar à altura nós governos estadual municipal e sobretudo eu falo por mim federal muito obrigado você acompanhou a reapresentação do anúncio de investimentos em mobilidade urbana em Belo Horizonte Minas Gerais o governo federal vai destinar 2 bilhões e meio de reais do pacto da mobilidade urbana foram assinados contrato de financiamento para a obra de mobilidade urbana e contratos de contrapartida do município para obras de mobilidade drenagem e pavimentação continue com a gente na NBR a TV do governo federal